É a quebrada barbalha, é o império do Paraguai, certo? Os criança forte defendendo a favela, é o 745, quem for contra se é se ela, tu pá Se cheguei aonde tô, hoje eu agradeço a Deus e a todos meus amigos Que sempre fortaleceu, sempre tenho recalcado, tentando me enfraquecer Mas Jesus tá do meu lado, me ajudando a vencer Levo a vida no talento, e o crime ao pé da letra O poder não me iludiu, nem subiu minha cabeça Pois a ordem do patrão, eu devo muito respeito Se é assim que ele quer, é assim que vai ser feito Vejo muito vagabundo, embalado, cheio de marra E quando vai perceber, já tá cheio de mancada Empolgado com mulher, sim, acho brabo da favela Mas acaba se esquecendo, da responsa que carrega Tu traz fala mal dos outros, forma caô com os amigos Não conheço como nada, nunca vi como bandido Pra do certo, vida errada Eu só quero o que é meu, pra poder falar de mim Tem que ser melhor que eu, mas mantenha os pés no chão Pra não se precipitar, o sucesso te levanta Mas pode te derrubar, então Se tá confundindo, viajou longe demais Paraguai vai te dar coda, só pra ver onde tu vai Se tá confundindo, viajou longe demais Paraguai vai te dar coda, só pra ver onde tu vai E no decorrer do crime, mostramos a disposição Pra lutar pela babalha, defendendo o patrão Pois a firma tá crescendo, e a tendência é crescer mais Os cria tá tudo forte, no império do Paraguai Gerenciando a favela, pronto pra qualquer calor Fechando certo com o mano, o amigo é o salvador HM16, vem na continuação Pro que ideia, e é o diabo, cagou aqui no rajadão O tubinho magnata, arrebenta no metal Bota a firma pra girar, junto com o dog mal Paulista na contenção, deixa nada chegar perto Pois os guardiões do estado, é o poder paralelo Trabalhamos em conjunto, pra desenvolver o crime Fechando com o Paraguai, a Vitória e a Aline A mana e a sereia, na mesma conexão Heloísa fecha firme, pra dar lado com o patrão Solta logo o maluquinho, pra ele voltar pra casa Que é da de faísca, que é da faixa de casa Os irmão do Juazeiro, tem o que representar Cabelinho, Romário, Ureia, demais e o Sabiá A ilí tem que fluir, que é pra ficar na moral Solta logo o nego taço, que é do João Cabral O bonde do Paraguai, você sabe como é Defendemos com orgulho, a bandeira GDE Se em caso o biribola, rola tiro a noite inteira Sombra e capota trem, não estão de brincadeira Medusa e de Araque, bota bala pra voar Junto com o apocalipse, africano e escobar Playboy e colombiano, bota o crime pra fluir Matemático e coiote, qualquer hora tá aqui Pra lutar pela favela, pra dar lado com esse irmão É o 745, é o pão de pesadão Esse é o dois, pega o trem dele Se tá confundindo, viajou longe demais Paraguai vai te dar corda Só pra ver onde tu vai Então, se tá confundindo Viajou longe demais Paraguai vai te dar corda Só pra ver onde tu vai Paraguai vai te dar corda Só pra ver onde tu vai Só pra ver onde tu vai Amém.